Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadora. Queria cumprimentar o Matheus, a plateia que presenta, o filho do... Hoje, né, que ficou... Estava lotada a plateia, mas ficou aí o filho do Eliseu Serrano, né, que sempre está acompanhando a sessão de câmara e futuro vereador, viu, vereador? Cuidado que ele vai tomar o seu lugar aqui na câmara. Vereadora. Bom, como sempre, né, esse vereador vem na tribuna da Câmara Municipal, gente que anda nos bairros da cidade sempre está cobrando, é aqui, né, do poder público, melhorias na cidade. A gente vota hoje na Câmara Municipal, tem um projeto de lei que é o Orçamento Geral do Município de 2018, no qual é um montante de 247 milhões. E é por isso que a gente tem que cobrar e fiscalizar esse dinheiro e muito bem aplicado em 2018, mesmo porque tem muitos problemas na cidade. Eu tenho, tendo muitas reclamações nos bairros da cidade, a questão de, mais uma vez, repito aqui na Câmara Municipal, a questão de tapa-buraco na cidade, tem que ser feito uma força-tarefa nessa questão, muita gente reclamando, carro quebrando. Eu tive uma reclamação, estive ali na rua, ali no Capóssole, muitos buracos, o morador não consegue nem entrar dentro da garagem da casa. Peço aí que a prefeitura possa dar uma atenção nos bairros da cidade, não é só centro da cidade, os bairros da cidade estão sofrendo muito nessas questões. Outra coisa também é, ali mesmo, ali no Capóssole, tem uma área que é da prefeitura ali, que a secretaria, a diretoria de meio ambiente, possa verificar a invasão dessas áreas. Muitas áreas na cidade, muita gente foi invadindo sem autorização da prefeitura. Eu tive denúncia ali, próxima ali no Capóssole, no qual a pessoa está fazendo cerca, garagem para pôr carro, no qual é um terreno da prefeitura. Tem que ser feita uma vistoria nesses locais, áreas verdes do município, para que não possa ter esse tipo de invasão aí. Então peço aí uma providência nessas questões aí. Outra coisa também, eu tive até uma moradora lá do sítio do Alziro Coelho. Eu já cobrei aqui em tribuna melhorias nas áreas rurais da cidade. Ali, quando vai para o Pavão Bonito, uma moradora veio até chorar na farmácia, porque a filha dela está faltando da escola, porque quando chove, o ônibus não desce. Que absurdo, gente. O ônibus não chega até a casa e tem que deixar as crianças na pista. Então a criança não vai porque tem que ficar na pista e tem que descer a pé até lá a casa da pessoa. Eu já pedi aqui em tribuna, tem que ter um investimento no setor de obra, não estou vendo investimento no setor de obra nessa cidade esse ano de 2017. Muitos pedidos desse vereador na questão de canaleta, riscoamento de água, questão de cascalho nas estradas rurais, gente. É um absurdo um aluno ficar sem aula pelo fato de questão de manutenção de estrada. Nós estamos fazendo um remanejamento de verba hoje de mais de 5 milhões. Quanto vai esse dinheiro? Precisamos desse tipo de serviço. Não precisa uma mãe vir na farmácia e a hora que estava contando com o protocolo que ela fez na prefeitura e sem resposta, não precisa uma mãe chorar para poder fazer o mínimo. que é serviços na cidade, serviços para que possam as pessoas ter a sua locomoção, por exemplo, as áreas rurais da cidade. Então, peço providência nessas questões. Outra coisa também, a gente fez nesse ano de 2017, vários ofícios para deputados. O deputado Edmir Chedi, deputado estadual, tem vários ofícios, recebi as respostas do ofício. Fiz um ofício pedindo um carro para transporte das crianças na Santa Rita, recebi a resposta que existe, sim, a possibilidade, a resposta do governo do Estado, a possibilidade de um projeto de que possa a Santa Rita receber esse carro. E a gente vai trabalhar em cima disso até que o governo do Estado e a prefeitura de Capivari também tem que colaborar também que a gente possa... Existe um programa do Estado de São Paulo que é Desenvolve São Paulo, no qual tem financiamento sem juros. Até o vereador Matheus Descarce falou sobre isso também. A gente tem que trabalhar em cima disso porque tem muitos problemas, muitas entidades precisando de carro, a prefeitura mesmo precisando de veículo. A gente tem que ver essa parte. Em Santa Casa, por exemplo, pedi vários aparelhos para Santa Casa, mas, infelizmente, recebi a resposta que a Santa Casa não pode receber o recurso pela CND, não está legal, não está certo. Então, infelizmente, a gente fica triste com isso. A gente recebe a resposta de que o aparelho pode vir para Santa Casa, mas não vem pelo fato da CND da Santa Casa não estar legalizada. Estive também no Poço Central, como sempre. Toda semana, três vezes por semana, esse vereador passa no Poço Central para ajudar as pessoas e para cobrar. Serviços, com questão de exames, de remédios que vêm faltando. A gente que trabalha num comércio na cidade e trabalha numa farmácia, imagina quanto que não vem em cima do vereador. Quanta gente não vem cobrar do vereador por essa questão de medicamento. Fui falar com o secretário. Segundo o secretário Ivan, em dois meses, em dois meses de mandato dele lá na secretaria, foi distribuído 2 milhões de comprimidos. aumentou e muito a demanda de pessoas pegando medicamento no Poço de Saúde pelo fato da crise. E as pessoas que vão lá procurar o medicamento estão no seu direito. É um direito do ser humano de pegar o medicamento. Até em conversa com o Ivan, eu já, aqui nessa tribuna da Câmara, já pedi para que a secretaria possa lançar uma cartilha com os medicamentos que são de farmácia popular e medicamentos que é de responsabilidade da prefeitura comprar. O que está acontecendo? Existem medicamentos que a farmácia privada distribui 100% gratuito. E são muitos medicamentos. Por exemplo, medicamentos para diabetes, para pressão. Eu falo aqui o Enalapril, por exemplo, de 10 miligramas. Chegou uma receita na farmácia, falou o Enalapril, peguei no posto, Valdir. Eu falei, mas aqui na farmácia dá gratuito também. Agora eu pergunto, por que o Poço de Saúde compra medicamentos que são distribuídos pelo governo federal 100% gratuito na farmácia privada, gente? Qualquer farmácia, não estou aqui falando da farmácia onde eu trabalho. Qualquer farmácia, um cidadão pode chegar e pegar o medicamento. Tem que ter um trabalho em mais... Não precisa. Por que comprar losartana potástica? Por que comprar metformina, que eu vejo muita hoje... Muitas pessoas que chegam na farmácia, a metformina eu já peguei no posto, Valdir. Eu falei, mas peraí, mas se a farmácia privada distribui da mesma maneira que o Poço de Saúde com receita médica, por que comprar? Conceda uma parte, Valdir. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, só um minutinho, pega o dinheiro que vai comprar esse medicamento, compra lá um anodipino, por exemplo, um AS, aquilo que não é distribuído pela farmácia popular do governo federal. Pois não... Então, hoje, agora à tarde, estive ali no Poço de Saúde Central, inclusive ele tem uma parte ali onde deixa ali os lixos, ali hospitalar, né? E ali tinha muitos medicamentos vencidos e jogado fora. Inclusive o cheiro estava forte, até encontrei com o vereador, o doutor Guacir, também o Vitão, o vice-prefeito, inclusive falei para ele que ia fazer com aquele material que precisava jogar fora, aquilo lá, aquela quantidade de lixo que está lá. Eu, sinceramente, eu passei ali, eu passei mal, passei mal por causa do cheiro forte. Então, aquilo lá pode, não sei, imagino eu, de repente até mesmo aí ficar com doença aí no ar, então é muito perigoso. E precisa rever essa questão dos medicamentos que você está citando, porque vem medicamento e acaba perdendo um monte de medicamento e vai jogar fora, porque venceu. Com certeza, com certeza. Então, esses medicamentos que vêm de uma demanda aí que, de repente, não tem muita saída, tentar trocar, fazer uma parceira com outro município, pegar o que a gente precisa mais, fazer alguma coisa. precisa rever o conceito da questão da compra dos medicamentos aqui no nosso município, porque estamos jogando dinheiro fora. Com certeza. E tem que trabalhar, o setor de compra de medicamento, tem que trabalhar em sintonia com os médicos. Com certeza. E a questão do remédio no lixo, não pode jogar nenhum medicamento no lixo. Isso aí tem que ser incinerado, tem que ser. É uma empresa que retira esses medicamentos, não pode, não pode. É proibido por lei jogar medicamentos no lixo que pode muito bem pegar e contaminar um lençol freático, por exemplo. Então, vamos verificar isso. Amanhã de manhã estarei no posto de saúde verificando esse medicamento jogado no lixo, não pode. Tem que ser armazenado ele no local correto, no qual tem que ter uma empresa que retira isso e isso vai ser para incinerar. Tem que, que nem o lixo de farmácia. Tem que ser, não pode, não pode ser jogado nenhum no lixo. Então, tá, é só isso que eu tinha a dizer, meu presidente, boa noite. é só isso que eu tinha a dizer. Tchau. Tchau. Tchau.